A lá ou lê ou A lá ou lê ou Teu a ti e o time A lá ou lê ou Teu a ti e o time O mô e paga paga Mê e chumuda não O chê paga e sa Paga e a iê o malão A iê o mô pô O que eu lê? O que que bora? A lá ou lê ou lê O mô a ua lê O mô a ua lê O mô a ua lê O mô e paga e a iê! O que é isso? O que é isso?